Olá amiguinhos, hoje nós estamos aqui para mais uma receitinha do meu canal Nina Doces. Espero que vocês estejam gostando. Hoje a mamãe vai fazer uma receita de sagu com creme de baunilha. Vamos aos ingredientes iniciais para o sagu? Amiguinhos, nós vamos usar uma xícara de sagu. Este sagu não coloquei de molho e um litro de água. Esses ingredientes são os iniciais, a gente vai cozinhar o sagu até que ele fique com uma bolinha bem transparente para poder colocar o nosso vinho e o açúcar restante, tá bom? Vou colocar aqui na panela. Tudo desligado ainda, tá? Tudo desligado aqui, tá bom? Vamos misturar primeiro. E vamos colocar a água para a gente cozinhar o sagu, ok? Isso, agora a gente vai ligar o fogo. Não muito alto, vamos mexendo aos poucos, tá bem? Para poder cozinhar. Quando ele estiver transparente, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Olha, a gente está cozinhando, tá? Eu coloquei mais um pouco de água, tá? Para ela continuar a cozinhar. Vai ficar bem espesso. Depois a gente vai coar e deixar só as bolinhas para a gente poder colocar o nosso vinho, tá bom? Mais um pouquinho para mostrar para vocês, tá? Eu coloquei a mesma quantidade, mas de água, tá? Porque essas bolinhas, elas vão ficar bem transparentes. Então, tem que cozinhar bem. Senão, você vai ficar comendo o sagu e sentindo a bolinha crua, tá bom? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês novamente, quando tiver o ponto da gente escorrer. Aí, vou mostrar escorrendo, tá? E colocando novamente na nossa panela, tá bom? Até mais. Olha, voltamos, gente. Deixa eu só ligar a luz aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Agora sim, tá? Ó, fica bem espessa, tá? As bolinhas estão começando a ficar transparentes. E no meio fica ainda meio branco, porque a gente vai colocar o nosso vinho, tá? Agora, eu vou escorrer, tá? Essa água. E vamos deixar na panela somente o sagu para acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Vamos pegar a nossa panela com cuidado, tá? Para não se queimar. E vamos devagar. E lá. Pode até, inclusive, dar uma lavada, tá? Vou sair. Essa parte mais grossa. Vou pegar a colher. Agora, vou pegar uma travessa para colocar este, que a gente já pulou. Certo? Vamos tirar aqui, ó, para a gente poder coar o restante. Tá bom? Agora, eu vou coar no restante. Para que a gente coloque tudo na panela para poder fazer, tá bom? Tá bom? Coloca o restante, tá? Para a gente coar, não ter nenhum tipo de sal. Dessa goma, ok? Aqui é o restante, tá? Vamos tirar da peneira e vamos voltar para a panela, para a gente colocar os nossos últimos ingredientes, tá bom? Vamos, então, colocar o nosso saldo novamente aqui na panelinha. Agora, a panela ficou até pequena, né? Como a gente fez uma quantidade pequena, né? Vamos colocar o vinho, tá? As vezes é meia de vinho. Vinho suave. Isso. E vamos colocar meia xícara de açúcar, tá? Vamos iniciar com meia xícara de açúcar, porque se tiver que acrescentar mais alguma coisa depois, a gente acrescenta. Se ficar muito doce, fica difícil da gente poder corrigir depois, tá bom? Vamos religar o fogo. Agora, essa misturinha vai apurar, tá? E engrossar, tá bom? E vai reduzir o vinho, ficando ele... Bem gostoso, tá bom? Vou deixar um pouco aqui na panela. Vai cozinhando, mexendo devagarzinho, de vez em quando, para não grudar no fundo, certo? E depois eu mostro para vocês o resultado, tá bom? Olha, voltando aqui, ó, já tá meio que engrossado. Mas cuidado com o que gruda no fundo da panela. Está um cheiro delicioso de vinho, tá? Eu vou tirar ele daqui. Quando desligar, esfriar, ele vai encorpar mais, tá bom? Essa calda. E vou colocar na geladeira, tá? Para esfriar. E amanhã a gente vai fazer o nosso creme de baunilha para pôr por cima, tá bom? Bem rapidinho, não vai no fogo. Tudo no liquidificador e depois é só gelar. E vai ficar uma sobremesa deliciosa, tá bem, gente? Eu vou te desligar, então, do fogo. Ok? Desligado. Agora eu vou tirar daqui com cuidado. Vou colocar numa tigela. Perfeito. E vou colocar para gelar. Aí amanhã eu mostro para vocês a segunda parte, que é o nosso creme de baunilha, tá bom, gente? Certo? Com cuidado, ó. Vou tirar e colocar na nossa travessa. Tá? Procure uma travessa transparente, que fica bem bonito quando você colocar o creme, ok? Certo. Agora eu vou esfriar um pouco e vou colocar na geladeira, tá bom? Então amanhã eu volto com o creme que a gente vai colocar por cima para poder montar o nosso doce, ok? Tchau, tchau. Olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Voltamos, então, agora para fazer o nosso creme, tá? Nosso creme nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado, que eu já coloquei aqui. Uma caixinha de creme de leite. E um envelopinho de gelatina sem sabor, que nós vamos hidratar em cinco colheres de água e derreter no micro-ondas, tá? Então vamos colocar as coisas aqui no edificador para bater. E por último a gelatina, tá bom? Vou dar uma colher. Já coloquei o creme de leite. Quer dizer, o leite condensado. Agora vamos colocar o creme de leite, tá? Agora eu vou colocar a água na gelatina e vou derreter no micro-ondas. Já coloco aí no edificador, tá bom? Ok, derretido. Agora eu vou colocar aqui rapidinho, né? A gelatina sem sabor. Ok. Agora nós vamos bater, tá? Ok. 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 Certo, um minutinho, tá? Bem rapidinho. Agora a gente vai pegar nossa sobremesa. Já está congelada, bem durinha, na geladeira. Aqui, ó, nossa água tá bem durinho. Vamos abrir e vamos espalhar aquele creme por cima. Hum, que delícia que vai ficar essa sobremesa. Certo, agora quatro horas de geladeira, pelo menos, tá? Vai poder endurecer também esse creminho. E quando a gente for comer, mostro pra vocês, tiro uma fotinho, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do canal do Nela Doces, tá? Espero o engajamento de vocês. Compartilhem com seus amigos, se inscrevam, tá? Permaneçam inscritos pra gente poder alcançar os 100 inscritos perfeito o quanto antes, tá? Conto com vocês, tá? Então, até a próxima receitinha aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!